Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora essa oitava questão da lista de questões sobre produtos notáveis e fatoração, que você pode baixar lá no meu site, inclusive outras listas podem baixar lá no meu site e o endereço do site está aí na sua tela, tudo bem? Olha só, essa questão originalmente é uma questão aqui do Instituto Federal da Bahia e ela foi anulada na época, tá? Só que agora eu adicionei esse x maior que y fazendo com que essa questão se torne uma questão válida, tudo bem? Olha só o que diz aqui, se x e y são números reais e positivos, eu coloquei então x é maior que y, aí nós temos essa expressão algébrica, é equivalente a, e nós temos aqui as alternativas. Primeiramente, pessoal, vamos olhar aqui no radicando, ou seja, aqui dentro da raiz. nós temos esse termo aqui, ó, todo ele elevado ao quadrado e nós temos o 1 aqui, ó, que a gente também pode imaginar que ele está elevado ao quadrado, ou seja, o que nós temos aqui, ó, é a diferença de dois quadrados. Pessoal, a diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, nesse caso, eu posso reescrever isso daqui como sendo, olha só, o x ao quadrado mais o y ao quadrado dividido por dois xy, no caso, mais o 1, tá? Tudo isso daqui, ó, multiplicando agora, x ao quadrado mais o y ao quadrado, dividido por dois x vezes o y menos o 1, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó, é o produto, tá? Da soma pela diferença de dois termos. Quais são os dois termos? Um termo é essa fração aqui e o outro termo é esse número 1 que está aqui, tudo bem? E reparem que nós temos aqui a raiz quadrada, então, tudo isso daqui, ó, é o radicando de uma raiz quadrada, tá? Então, vamos colocar assim, tudo bem? Bom, o que eu vou fazer agora é o mínimo múltiplo comum em cada um desses parênteses que estão aqui, ou seja, olha só, primeiramente, eu vou tirar o mínimo aqui, ó, dois xy. Dois xy dividido por dois xy dá 1 e 1 que multiplica x quadrado mais y quadrado, nós ficamos com o x quadrado mais o y quadrado. Isso daqui, ó, dividido por 1 fica dois xy vezes 1 mais 2xy, tudo bem? E tudo isso daqui, pessoal, está sendo multiplicado, olha só, a gente pode até colocar o parênteses aqui, né? Multiplicado. Vamos fazer a mesma coisa aqui, só que agora nós temos um sinal de subtração ali, então nós vamos ter o 2xy, aqui nós vamos ter o x ao quadrado mais o y ao quadrado, não muda nada, só que agora vamos ter menos, no caso, o 2xy. Tudo bem? Vamos fechar aqui o parênteses, nós vamos ter então aqui, ó, a nossa raiz quadrada, tudo bem? Agora, preste atenção no seguinte, nós temos aqui no numerador x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Isso aqui, pessoal, a gente pode fatorar como sendo o quadrado da soma de dois termos. Como assim, Ferreto? Nós vamos ter aqui o numerador o x mais o y, isso daqui elevado ao quadrado. Fazendo aqui esse produto notável, nós vamos chegar nesse numerador que está aqui, tudo bem? É aquela história, né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aqui nós temos o 2x vezes o y. Tudo bem? Agora, a mesma história aqui, ó, só que aqui nós temos o quadrado da diferença de dois termos, porque x menos o y, isso daqui elevado ao quadrado, isso aqui resulta em x quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Tudo bem? Aqui 2x vezes o y. Vamos colocar aqui, ó, a raiz quadrada para tudo isso daqui. Aí nós vamos ter o seguinte. Bom, olha só, como aqui nós temos uma multiplicação de frações, nós podemos tranquilamente multiplicar aqui o denominador, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, olha só, nós vamos ter o x mais o y elevado ao quadrado, vezes o x menos o y elevado ao quadrado. Está aí, está aí o numerador, né? E o denominador nós vamos ter o produto aqui, ó, 2xy vezes 2xy. Ou seja, 2xy, tudo isso daqui, ó, elevado ao quadrado. Bom, como nós temos aqui uma raiz quadrada de tudo isso daqui, ou seja, nós teremos a raiz quadrada aqui também. O que nós poderemos fazer aqui, ó, sem problema algum, é extrair a raiz quadrada de cada um desses fatores que estão aqui. Tudo bem? Então, nós vamos ter o seguinte, olha só, extraindo a raiz quadrada disso daqui, nós vamos ter o módulo de x mais y. Só que como o x mais y são números positivos, o módulo disso aqui será um número positivo também. Ou seja, afinal das contas, a gente corta o 2 com o 2 e nesse caso o que sobra é o x mais o y. Tudo bem? Agora, nesse outro caso aqui, ó, nós também vamos cancelar o 2 aqui, ó, com a raiz. E o que sobraria aqui seria o módulo de x menos o y, tá? Mas como o x aqui, ó, é um valor que é maior do que y, certamente x menos y será um valor maior do que zero. Ou seja, é um valor positivo. E o módulo de um número positivo é o próprio número, que nesse caso será simplesmente o x menos o y, tá? Então, poderemos apagar aqui, ó, e vamos colocar o x menos o y, beleza? Dividido por, mesma forma, vamos cancelar aqui o índice com o expoente e o que sobra aqui no caso é o 2xy. Tudo bem? Agora, repare o seguinte, ó, o que nós temos aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos, ou seja, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Isso aqui dividido por 2 vezes o x vezes o y. Pessoal, e essa alternativa aqui, ó, nós encontramos aqui no item C, beleza? Pessoal, um abração e bons estudos aí pra vocês.